Nascido na Califórnia por volta de 1950, o skate foi criado por surfistas que queriam arranjar alguma coisa para fazer quando o mar não tinha ondas. Então surgiu a grande ideia de pegar uma prancha de madeira e colocar algumas rodinhas de patins embaixo. No início o esporte era chamado de surf de calçada e rapidamente se espalhou em todos os Estados Unidos. Até então o skate era apenas visto como uma coisa divertida para fazer depois de surfar. Bem galera do Espírito Esportivo, agora você já sabe qual o esporte de hoje. Viu que é um esporte bem intrigante e empreendedor, né? Vamos falar um pouquinho de skateboards. E para isso a gente chamou o Jeff Moreno. Vai falar um pouquinho para a gente como é que começou essa história toda e que pé está aqui em Lauro de Freitas. Grande Jeff! Seja bem-vindo ao Espírito Esportivo, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado por ter aberto a porta aqui para a gente. A gente está aqui num lugar sensacional, que é dentro de Lauro de Freitas, que é sua casa, entre aspas. Mas conta um pouquinho dessa história aqui. Que lugar é esse aqui que é o Evolua? Eu vou no skatepark, ele é um espaço aqui em Lauro de Freitas, na Praia de Pitanga. Na verdade, para promover o skate e a consciência com todos os seres, a proteção animal também. Pronto, deixa eu contextualizar então um pouquinho. O Evolua, ele é, além de um parque de skate, ele também é um restaurante. O que ele tem aqui que tu falou de preservação dos seres? Na verdade, o Evolua, ele surgiu por conta, na verdade, de um trabalho que a gente já desenvolve há muitos anos, de proteção animal. A gente faz uma feira de adoção, né? Hoje em dia, a cada 15 dias a gente promove uma feira de adoção, incentivar a castração, a adoção também. E a gente segue uma filosofia vegana aqui no espaço. Essa filosofia, na verdade, para ser um pouco coerente com aquilo que a gente, o trabalho que a gente desenvolve, né? A gente trouxe isso também para a nossa alimentação, para a nossa vestimenta, para a nossa diversão. Então, Evolua, além de ser o espaço para skate, especificamente, um esporte que eu particularmente partigo desde os 7 anos de idade. Desde os 7 anos. Então, 43, então... Tem história, então aí. Muito skate, assim, durante a vida toda. Ele veio com essa pegada também da proteção animal, né? Para a gente ter essa consciência, né? Com outros seres também. Então, é um esporte de conceito, na verdade, né? Ele não é só um esporte que é conhecido, assim, de simplesmente pegar e andar na rua e fazer manobra. É uma coisa que tem um espírito por trás bem envolvente. Com certeza. Me conte, eu estou vendo que aqui é uma piscina. Sem água, é claro. Como é que surgiu essa história, a skate na piscina? Que história é essa? Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, a história do skate tradição de piscina, na verdade, surgiu na Califórnia, né? Na década de 50, né? Quando houve uma seca muito grande no estado, lá em toda a Califórnia. E aí, não tinha água para assistir as piscinas. E, ao mesmo tempo, já havia acontecendo essa cena do skate, né? Onde os surfistas, né? Já tinham transformado seus patins em skate para poder aproveitar os dias sem onda. E acabaram juntando tudo, né? Juntando a piscina vazia, que acabou virando uma onda de concreto, né? Mais a atitude do skate board. Mais a atitude do skate board, né? E aí, Silvestre se desenvolvendo até hoje com grandes campeões. Você vê grandes espetáculos de skate hoje em dia, né? Sim, sim, sim. Inclusive, brasileiro se despontando, assim, como campeões mundial, masculino, feminino. Pois é, eu queria falar. É um esporte que é bem atitude, né? E meio que no começo foi um pouco marginalizado. Hoje, como você já citou, temos brasileiro aí ganhando prova e vivendo justamente disso. É uma coisa que não é novidade, todo mundo já conhece. E aqui, por exemplo, dentro da Evolua, eu vejo que vocês têm essa iniciativa de crianças, né? Para começar desde pequenos já praticando um esporte como esse. Eu estou vendo a criançada aqui atrás brincando bastante. Explica um pouquinho como é que é. Você tem um parceiro aqui que também faz bem esse papel aqui, né? Que é o Eduardo. Isso. O Edu. Chama o Edu aqui para falar um pouquinho para a gente dessa prática com crianças, Edu. Seja bem-vindo, Edu. Aqui é o Espírito Esportivo. Tudo bom. Beleza. Explica um pouquinho como é que é a introdução de criança dentro desse esporte. A ideia é o... A gente criou o circuito que chama o Circuito Novos Baianos de Skate. Para fazer isso, para colocar mais crianças. Porque o que acontece? No Skate você acaba entrando no Skate muito mais tarde, com 12, 13, 14 anos. E aí a ideia é colocar muito mais crianças, mostrar o que é o Skate. Porque o Skate não envolve só você subir em cima do Skate. Tem uma série de coisas. É um esporte. É um estilo de vida. Vocês ensinam do começo todas as características mesmo. A gente procura passar isso, que é o Skate. Que é um esporte individual. Que na verdade é um esporte mais coletivo que os esportes coletivos. Uau. Mas coletivo de fora, né? Não que, por exemplo, ele não depende de um coletivo para existir em triato. Mas é o coletivo que envolve todo o esporte. Isso. É toda essa cena em volta, né? Na verdade é um esporte individual. Mas que esse coletivo que ele quer dizer são as pessoas em volta. Porque está todo mundo praticando junto. Sempre vibrando. É um pouco diferente. Não existe uma disputa. Não tem uma rixa, por exemplo, como num futebol, por exemplo. Nada contra o futebol. Não. Numa pegada como o futebol aqui existe aquela rivalidade de uma torcida e outra, na verdade. No Skate, está sempre todo mundo vibrando pelo outro. Quando um acerta a manobra, todo mundo vibra. Independente se seja o adversário ou não. Mas todo mundo tem aquela pegada realmente de evolução. De evoluir manobra. Até porque é um esporte de beleza, né? Na verdade. Está muito mais próximo de um show, de um espetáculo. É. Tem beleza na jogada. A galera, quando consegue fazer aquelas manobras, são envolventes pra caramba. Inclusive a gente está até aqui com o Zé. Zé. Zezinho. Zezinho. Que é um profissional de street. Também. Que street é uma das modalidades, tá? Que tem o esporte. Eu vou explicar também. Street, ralph, piscina. Talvez seja uma outra modalidade. Isso aí. Transição, né? Transição. Na verdade o Zezinho é um atleta overall, né? Então sim. Ele pratica várias manobras. Várias modalidades, né? O street, na verdade, a pegada dele é o skate de rua mesmo, né? Massa. O cara que realmente quer ir ao skate de rua. E ele traz isso também pra piscina, né? Ele tem muita experiência internacional, já morou fora e tal. Então ele tem toda essa experiência também de transição e da rua, né? Então o legal é que ele conseguiu misturar tudo. Dá essa mesclada e... Bem-vindo, Zezinho. Xará. Então essa mescla de street com piscina deu caldo. O skate overall partiu do princípio. Dos campeonatos que eu corria. Porque não dava pra correr fazendo só manobra de street ou só manobra de boa. Tinha que ser overall. Tinha que dar manobras em diferentes obstáculos. E tinha que me aperfeiçoar a cada... A cada erro era um progresso. Cada vitória era um progresso. Cada derrota também era um progresso. Algum osso quebrado? A perna e o nariz. Você... Aparentemente nada, né? Não, graças a Deus eu sempre fui cauteloso. Eu nunca quebrei nada. Du? Não, mas é perigoso? É um esporte perigoso pra criançada? O que é que você me diz? Você usando o equipamento não tem perigo, não tem... Eu não vejo perigo, não é tão agressivo. Não é tão, né? O mais importante, na verdade... A gente tem até alguns equipamentos aqui, né? Joalheira. Na verdade você tem aqui a joelheira, né? Capacete. Capacete, uma luva. O East Guard, que é essa luva aqui, né? Como que se chama? O East Guard. Ó, já vi que a gente tem um bocado de tempo pra traduzir aí. Na verdade aqui ele tem uma peça de metal aqui no meio, né? Ou plástico, duro. Pra poder realmente proteger o pulso, né? Então assim, a molecada quando começa... Ao cair. É, pra quando cair, não torcer o pulso e poder escorregar, né? Acabaram acontecendo o que acontece comigo diariamente, sabe? Que tá treinando e tá caindo e cada... A queda vira parceiro, né? É, você acaba que aprende a cair num jeito que não doa tanto, sabe? Isso que eu ia perguntar. E tu ensina a cair aquilo? Com certeza. Aprende, na verdade. Aprende. Ele vai cair e vai ver que ali vai machucar. Chico mesmo, porque eu já quebrei o braço. Seu filho... Ah, seu filho tá aí atrás, né? Cadê? Cadê o Chico? Já presente. Jogue dura aí, Chico. Já quebrou o braço, mas... É importante também a qualidade do material que você tá andando, sabe? Pois é, eu peguei esse seu aqui pra entender um pouquinho que nem sempre foi assim, na verdade, né? Eu tô vendo que tá bem rabiscado, isso aqui é bom até, né? É, essa marca aí me patrocina há muito tempo. É, nem sempre foi assim, né? Teve os famigerados tubarão, antigamente era assim. Esse já era um skate que ele não tinha, né? A envergatura, né? Que você tem nesse, por exemplo. Você vê que o nose dele, ele é reto, né? Esse aqui já é justamente nessa evolução de manobras, né? Isso que eu ia falar. Esse daqui não tira as mesmas manobras desse. Acredito que é um estilo diferente. Diferente. Não tem como comparar. São estilos diferentes, lifestyles totalmente... Totalmente diferente. Até a rodinha, eu tô vendo aqui que uma... E essa evolução do skate, na verdade, passando desse tipo de shape pra esse daqui, acabou proporcionando diversas manobras mais radicais, né? Com mais projeções, né? Com manobras mais plásticas, né? Mais giro. Mais giro. Então, o nose levantado, ele foi uma evolução muito boa pro skate. É, o skate virou uma forma de arte. Atualmente. Não que seja moda, mas tá interlaçado com a performance do atleta e a arte que ele faz com o corpo. Hum, sim, sim. É uma coisa que tem uma expressão corporal incrível, né? Na verdade, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui. Vou te pedir algumas manobras paradas, assim, pra gente ver. É uma coisa que... Eu não sei como é que vocês conseguem jogar, fazer, acontecer, ainda parar. Tem uma noção absurda. É... Bem, é isso. O esporte, como todos, na verdade, tem um porquê que ele existe e que faz com que a gente fique andando e voltando cada vez mais, né? É... E é isso que eu vim saber. Qual é o espírito esportivo do skate? Qual é? Você tem 10 anos, tem mais de não sei quantos anos fazendo. Você tem mais de 10 anos fazendo. Tu tá trazendo uma geração retada aí. Eu tô parado no tempo do skate, mas eu comecei com 12 anos também. Mas tá introduzindo esse espírito na galera. Esse ano que eu tinha, o que eu vivi pro meu filho, comecei pelo meu filho, aí eu falei, não, preciso mostrar pra outros meninos. Então, pronto, eu quero saber... O que que eu vivi dentro do skate? O que é o skate? A maravilha que é o skate? Então, eu vou saber de três, de três cabeças hoje. Eu quero saber qual é o espírito esportivo do skate. Vai, diz pra mim, já. Cara, eu acho que o espírito esportivo do skate, por mais que muitas pessoas entendam e acreditem que o skate não é um esporte. É um estilo de vida. Sim. É uma forma de criar amizades, né? De evolução em vários sentidos. Mas eu acho que o espírito esportivo do skate, na verdade, ele tá mais não pela camaradagem, pela amizade, né? Por assim, por essa troca de energia, sabe? De vibração, de você poder vibrar com a manobra do outro, torcer pra que o outro também acerte uma manobra. E, consequentemente, você acaba acertando também, porque você vai se, né, comparando com o outro. Mas, positivamente, as pessoas vão se ajudando e o skate vai crescendo. A falta de competitividade traz isso, né? A energia tá sempre boa aqui, né? É, eu acho isso aí. Vamos lá, já quero saber da cabeça de Zé, o que é o espírito esportivo? O espírito esportivo, na verdade, eu acredito que é afastar as crianças e os adolescentes de uma realidade que possa ser uma farsa, sabe? O esporte agrega muito à comunidade do skate por conta dessa vibração. Eu tenho poucas palavras, na verdade, Jeffrey traduziu bem. Já foi o suficiente. É, foi. Só que a sensação de andar de skate não se compara com nem dropar uma onda no pipeline. Eu posso dizer, porque eu já estive lá. É, já estive lá. Duque, o que é que você passa de espírito esportivo para as crianças? É isso, o que eu tento passar é a convivência, é a amizade total. O que eu mostro no skate é isso. Eu tento passar, o que é isso. Show de bola, entendi. Sempre amizade, sempre caminhar junto, sempre um torcer um para o outro. Eu fico aqui falando, pô, eu vou, tem que vibrar pelo outro. Massa, isso é bom demais, essa união é sensacional. Então é isso, galera. Eu vou aqui pedir uma ajuda a Edu para ele tentar me ensinar a tirar umas manobras. E esse foi o espírito esportivo. Vamos passar algumas imagens aqui também de Zé fazendo umas manobras para vocês entenderem um pouquinho. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.